Começa a funcionar a partir da próxima segunda-feira um sistema informatizado do Ministério do Trabalho que permite que trabalhadores de 14 categorias façam o registro profissional pela internet. A tecnologia vai atender logo no início 19 estados. No ano passado, o Distrito Federal já recebeu o projeto piloto do sistema que estará nas páginas das Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego.